Família encontra cobra venenosa em árvore de Natal na África do Sul, veja vídeo. Especialista confirmou que se tratava de uma bonslang, de espolidus tipus, espécie africana extremamente venenosa, mas de comportamento tímido, e que raramente ataca se não for ameaçada. Assista agora em Últimas Notícias. Uma família havia terminado de decorar sua árvore de Natal na cidade do Cabo, na África do Sul, e admirava o resultado quando descobriu uma intrusa perigosa. Uma cobra venenosa de cerca de 1,5 metro escondida entre os galhos, veja no vídeo acima. Um especialista, chamado para a captura, confirmou que se tratava de uma bonslang, de espolidus tipus, uma espécie africana extremamente venenosa, mas de comportamento tímido, e que raramente ataca se não for ameaçada. Segundo Rob Wilde, ele e sua mulher, Marcela, tinham pendurado todos os enfeites e os dois filhos do casal, estavam terminando de colocar presentes no pé da árvore, quando Marcela achou estranha a fixação dos dois gatos da família, que observavam atentamente um ponto da decoração natalina. Ela chegou a achar que um rato poderia estar escondido entre os ramos, e, justamente quando se aproximou para observar, levou um susto com a cobra que se revelou. Apavorados, eles se afastaram ao máximo, mas mantiveram o animal sob vigilância para não perder de vista. Como mora em Gregor, a mais de 160 quilômetros de distância da cidade do Cabo, o especialista Jerry Ames, levou duas horas para chegar à casa dos Wilde, e durante todo esse tempo eles tiveram que tomar conta da cobra. O processo de captura foi demorado e só terminou à noite, e por isso Ames, acabou deixando o animal passar a noite em sua casa, antes de libertá-la na natureza no dia seguinte. Ele acredita que a cobra tenha entrado na residência dos Wilde à procura de água, comida e abrigo, e que tenha se refugiado na árvore ao perceber alguma movimentação. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.